E com a ocupação, a taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90% em Alagoas, o Observatório da UFAL aponta que o estoque de testes aqui no Estado é crítico. Sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais detalhes, inclusive, desse estudo, desse acompanhamento do Observatório da UFAL, que são esses dados que nós trouxemos aqui também, eles trazem com uma tabulação mais detalhada, mais específica, mas é isso, né, Neto? A gente tem aí um patamar alto de novos casos, que não consegue baixar daí, baixa, mas é um pouco, e, infelizmente, voltando a subir no número de mortes. E o que é que tem a ver a questão dos testes? Isso influencia também porque muitas pessoas estão aguardando ainda resultados, né? Verdade, Moura. Olha, o dia desses, o governador Renan Filho estava parabenizando os profissionais do Laboratório Central, o LACEN, que acaba recebendo aí grande quantidade de amostras dos pacientes, dos casos suspeitos, e logo em seguida divulga se os pacientes estão ou não diagnosticados com a Covid-19. Agora, o que preocupa é o estoque, o estoque de testes e de alguns testes específicos do próprio LACEN. Quem fez esse monitoramento foi o Observatório da UFAL para as políticas de enfrentamento à Covid-19 aqui em Alagoas. Eu estou ao lado do coordenador, do Gabriel Badoe, que vai nos detalhar. Gabriel, boa noite. Que teste foi esse? Que teste, na verdade, são esses que constam hoje dentro do estoque do LACEN e o que foi que o estudo de vocês mostraram? Boa noite, Neto. Boa noite, Edson Moura e todos os que nos acompanham. Como a gente vem monitorando semana a semana esses indicadores da Covid-19, muito bem explanadas pelo Edson no estúdio, uma das preocupações que nos chamou a atenção nessa última semana foi a baixa que a gente teve no estoque de kits. Essas são as reações utilizadas no processamento dos testes de RT-PCR aqui no estado de Alagoas pelo LACEN, que é o órgão responsável pela realização desses testes. A gente chegou, no final do ano passado, a ter 60 mil testes em estoque. E, obviamente, com a mudança que houve, e a gente salienta corretamente, é uma mudança na política de testagem que, ao longo do ano passado, os testes no estado foram, na sua grande maioria, feitos através de testes rápidos. Esse ano, o governo passou a priorizar os testes RT-PCR. A gente teve, a partir de fevereiro, entre fevereiro e março, uma mudança e um esforço do LACEN com o governo do estado. Houve o dobro de número de testes a cada semana. A gente tinha uma média inferior a 2 mil testes realizados. E, a partir da décima semana epidemiológica, esse número saltou para mais de 4 mil. Nessa última semana, inclusive, 21ª, a gente teve 6.600 testes realizados pelo LACEN, o que mostra esse esforço importante que tem sido feito. E aí, por outro lado, a gente observa, então, uma queda nesse estoque. Esse é um número preocupante. O boletim de hoje tem lá registrado o estoque de 2.100 reações para a realização desses testes. O que nos chamou a atenção é uma preocupação, o que deve ser resolvido e apontado pelo governo do estado, através do Laboratório Central, e nos próximos dias. Nos estudos de vocês, vocês conseguiram ver, ou vocês já sabem, uma previsão de até quando pode durar esse estoque? É, veja só, na média das últimas semanas, a realização pelo LACEN de uma média de 4 mil, 4.500 testes, nessa última semana, subiu para 6.600. Então, de acordo com o que está sendo divulgado nos boletins, essa quantidade não é suficiente nem para uma semana. Então, a gente não sabe exatamente como é o cronograma de aquisição de novas reações. Isso deve ser esclarecido pelo governo do estado, através da CESAL e do LACEN. A gente espera que seja resolvido, já que nós estamos num momento crítico. Nós temos registrados números muito altos de pessoas com suspeitas de covid. Então, são pessoas que apresentam sintomas. A gente ultrapassou os 18 mil casos de investigação no último domingo. Então, esse é mais um indício da piora da situação no estado. Pessoas apresentando mais sintomas e que há uma necessidade, então, para se resolver isso da realização de mais exames. Então, a gente espera que essa falta de insumos e de reagentes não atrapalhe nesse momento caótico que a gente vive no estado. Diante desse monitoramento de vocês, quais as próximas tendências? O que vocês têm visto em relação aos outros pontos também? É, como a gente já vinha alertando nos relatórios das últimas semanas, entre as preocupações que se apontava, a elevação do número de casos suspeitos, esse patamar do número de casos que não reduzia, não acompanhava o número de óbitos, que houve uma redução nas últimas cinco semanas, enquanto o número de casos ficava nesse platô próximo dos 4.500 casos. Então, esse é um número que ainda preocupa, apesar da pequena redução que houve nessa semana, mas somado aos outros indicadores, como o alto do número de óbitos, o alto número de casos suspeitos, isso combinado também com uma proporção alta ainda de casos confirmados. A gente tem, dos exames realizados pelo LACEM, cerca de 45% retornam positivo. Então, se a gente pegar os 18 mil casos de investigação, a gente tem aí próximo de 8 mil novos casos a serem adicionados. Então, tudo isso, esse conjunto, e no momento que a ocupação passa 90% das UTIs do Estado, é muito preocupante. Muito obrigado pelas informações. Edson Moura, o professor está disponível para a sua pergunta. Professor, mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo. A gente trouxe, a gente sempre traz também, acompanhando as informações que vocês trazem do Observatório, dessa questão da volatividade, os números são muito voláteis, ou seja, eles alteram muito, muito pouco, mas assim, continuamos num patamar muito alto. O que o senhor acredita que pode acontecer, caso, por exemplo, a gente não tenha um resultado maior desse endurecimento, das pessoas entenderem mais que a gente precisa respeitar o protocolo para não aumentar e não estrangular ainda mais a questão da ocupação dos leitos? Nós estamos aí na iminência de ter filas de espera para o atendimento de vítimas graves da Covid. Isso, o que até o momento parecia estar distante, o Estado de Alagoas, o governo do Estado atuou fortemente para a ampliação dos leitos. Nessa última semana, houve uma ampliação de sete leitos, a gente passou de 386 leitos no início da semana passada para 390 leitos hoje na rede. Então, apesar desse esforço, a curva de ocupação dos leitos nesses últimos 15 dias voltou a subir de forma muito rápida. Então, se a gente não conseguir controlar, é importante que a população entenda que nós não estamos livres de um esgotamento do sistema de saúde alagoano. Então, a gente precisa controlar a transmissão. Ninguém quer a redução das atividades econômicas, a redução da movimentação das pessoas, mas enquanto a gente não tem uma efetiva vacinação em que grande parte da população vacinada seja suficiente para controlar a transmissão, essas medidas são as únicas saídas que a gente tem para controlar a transmissão e evitar, então, esse esgotamento do sistema de saúde.